É isso aí galera, Santos Motossimador na área, com a honra e glória do Senhor Jesus, vamos que vamos, aquele rolé de Domingão Range Rover, respeitar o sinal né, é bom, o sol tá avançando, se avançar, Domingão, a gente não sabe como é que a pessoa tá, se tá no álcool, se não tá, aí acerta a gente, vai embora e não presta socorro nem nada, então é melhor a gente ir, olha lá, tá vendo, tá errado, pô, tá avançando, tá vendo, Eu tava outro dia em casa refletindo, sobre essa questão nossa né, nós motofilmador, que usamos câmera, cara isso é muito bom, às vezes o pessoal acha que, ah é bobeira, não sei o que, tudo bem, a pessoa não quer instalar o microfone, não quer nada, mas poxa, vou falar um negócio, só de... Pode colocar no guidão da moto, no capacete, pô, isso aqui é um item de segurança, sabia? É ó, acontece, deu livre guarda, acontece alguma coisa, tem como provar né, Tem como comprovar, comprovar qualquer coisa, de repente toma ali uma traulitada, deu livre guarda né, Ah o cara foi embora, ah pelo menos a câmera, dá pra pegar a placa do carro, Quando eu subo, essa minha gol pobre aqui, quando eu subo a imagem pro YouTube, o YouTube derruba pra caramba né, mas ela em si, sem subir ela pro YouTube nem nada, vendo, a imagem é nítida, é limpa, eu pego a placa do carro aqui, ó de boa, esse carro preto da frente aí ó, Se tiver, leva a placa de boa, agora se eu jogar pro YouTube, eu já tenho que ativar 720, Melhorar algumas coisas, né, Então, isso aqui, a gente, muita, muitas pessoas acham que é bobeira, bobeira não, Já tá se tornando um item de segurança, igual tem um país aí fora aí, eu não sei qual é, Se tem Inglaterra, França, eu não sei qual é, o pessoal coloca a câmera no carro, A gente vê as filmagens de coisas que acontecem lá, é porque lá se tornou também um item obrigatório isso, Por quê? As pessoas se jogam na frente dos carros, dos ônibus, caminhão, pra quê? Pra arrumar o dinheiro, né, não sei como é que funciona lá, a DPVAT, essas coisas, Mas, segundo informações que eu apurei, né, Eles fazem isso pra poder pegar o dinheiro, Eu acho que tanto do proprietário do veículo, Quanto do órgão, né, fiscalizador. Tanto do proprietário do veículo, quanto do órgão fiscalizador. Então, o pessoal foi e começou a colocar essas câmeras no carro. Não sei se é igual ao GoPro, acho que ela é diferente, acho que é um modelo diferente. Então, o pessoal começou a colocar pra evitar isso, porque, ah, o cara parou aqui, Fazendo lá fora, o cara vem e se joga na frente, Se não tiver como comprovar nada, Ela vai lá, fala que foi atropelado, O indivíduo, o dono do carro, saiu fora, Não prestou socorro, nem nada, Vamos botar, entra como um crime de trânsito, né. O cara vai lá, arruma um dinheiro, tanto do proprietário do veículo, Quanto do órgão fiscalizador, no caso, né. O nosso aqui é o DETRAN, DETRAN, DENATRAN, Lá fora, não sei, repito novamente, Lá fora, eu não sei qual é e como funciona. Mas, tô dizendo isso porque já tá se tornando um item meio que pra nossa segurança, né. É igual uma câmera em casa, não evita o roubo, Mas, evita pra caramba o... Evita pra caramba, sim. Evita pra caramba, é um furtozinho, um ladrãozinho, inibe, né. A pessoa que vai fazer alguma coisa, olha ali, inibe. E aqui tem uma câmera. Né. E é isso aí. Vou, eu tô... Vou dar um pulinho no shopping aqui. Hoje, domingão, vou ver se eu consigo pagar um negócio aqui. Tô vindo lá do outro, lá, não consegui resolver o que eu queria resolver. Vou ver se aqui eu consigo resolver. Fica aí, tá feio, ó. Mas eu consigo resolver aqui. E aí, eu...